O que é que está morrendo? Não, Julio Pumar, Julio Pumar é que tem lá um fresco que tem, está muito alterado porque esse fresco foi proibido pela vida e foi mutilado. E eles adoram recuperar, é que recuperaram esse fresco, mas está muito bom. Arturo Andrade, em 1947, esta estátua, o D. Pedro V foi um rei muito querido, ele morreu muito novo, ele morreu de tifo, porque a Iago estava inquinada do passo de Vila Viçosa, morreram os irmãos e ele, tanto que as pessoas estavam a suicidar os reis, ou matar os reis, e houve uma resenão no Porto, mas houve uma revolta em Lisboa, e ele morreu muito novo. Este rei, era um rei muito querido no Porto, veio cá colocar a primeira pedra do antigo Palácio Cristal, e veio visitar várias vezes aqui as fábricas aqui da zona, e quando foi a crise da cólera e da febre amarela, e ele ia visitar os doentes ao leito e tal, e ele era um rei muito querido, ao ponto de os operários da indústria textil, da estamparia do Bilhão e da fundição do Bilhão, mandar fazer um monumento a este rei, que ficava mesmo em frente ao... no Bilhão, era aí onde era, onde está a norte do Bilhão, não era este edifício, era o anterior, o Mercado do Bilhão, o Mercado do Bilhão, sim, não era um jardim, era uma praça, do lado esquerdo, onde passa a Santa Bandeira, era a estamparia, e em frente era a fundição do Bilhão, e eles mandaram fazer um obelisco, e esse obelisco é que está na... depois quando foi a construção do Bilhão, tiveram que tirar esse obelisco, e esse obelisco é que está no prato de repouso, no jazigo dos bombeiros, logo à entrada, e esse obelisco, de 5 metros, 7 metros, foi construído, a pedreira é da Águas Santas, e veio numa junta de bois, várias juntas de bois, a puxar, dizem que era 20, e demorou 14 dias de vir da Águas Santas, a pedreira, para aqui, para o Bilhão. Voltando aqui, esta estátua foi feita de subscrição pública, quer em Portugal, quer no Brasil, mas havia muita gente, antes de começar, que queriam fazer estampas. A malta da fundição de Massaramos e do Bicalho, queria, havia um movimento muito forte. Reuniram-se aqui num teatro que reuniu em 30 de janeiro, o Teatro Baquer, em 1865, e mandaram uma comissão, esse teatro estava cheíssimo de pessoas, estava com os donos da Companhia das Devesas, que está em Ruvinas, ali nas Devesas em Gaia, que era o António Oliveira Costa, e este russolano era um canteiro que fez muitas obras, muitos jazigos aqui na cidade do Cônia, e trabalhou com o Teixeira Lopes Pai, trabalhou, isto é escultura entre o Teixeira Lopes Pai e o Cristal, é do tal António Oliveira Costa. Isto foi inaugurado com, em 1966, com o irmão, o irmão do D. Pedro, o D. Luís, é que inaugurou-me aqui a estar. Foi uma festa monumental e tal. Se ouviste, não tenho mais nada que ser tanásse. Só uma coisa curiosa, que não tem nada. Sabem que a mulher do D. Pedro, que era da D. Estefania, que fez a tal Murdo, que casou-se por Alcuração e quando morreu ainda estava Virgem. Era uma coisa, era, isso é segredo de estado. A muralha vinha nesta direcção, a muralha chamada de Fernandina, vinha nesta direcção via Reflexo. Não era aqui na rua, era onde estava o Teatro. e havia nas portas, aqui havia sete, oito portos e nove vestigos. Aqui era o vestigo de cima de Vila, que era para a saída para Guimarães, por esta gente. Era aqui, eram vestigos. Entretanto, isso, não vou da maneira. Eu posso dizer que foi o circuito da muralha. A muralha de Rio de Janeiro começou em 1236 e acabou em 1277. O que é que chama-se Fernandina? Ela começou a ser construída no tempo de Afonso IV, mas acabou no tempo de Dom Fernando. Não foi o que foi, mas também houve uma muralha com uma visão, muito a mão da obra, foram a ser construída de uma ideia. Vinha gente das terras de Vila da Ribeira, trabalhar para a muralha. Tanto que eles pediram, a malta tinha que trabalhar para os senhores da terra e ainda tinha que vir trabalhar para a cidade. E pediram a escusa, mas não adiantou nada. E esta, essa obra demorou 30 anos, tinha 6 metros de altura, 3.2 quilómetros e ainda 2 de largura. Ela começava aqui, ia lá baixar a Ribeira, ainda há um grande quadro da muralha agora, onde está o chamado Rua, o fim do muro e tal, que continuava a ir. Vinha a Alphanga, havia outra porta e refletia que ainda se vê, o caminho do muro ainda se vê, vinha às virtudes onde está aquele torrião, aquele restaurante que ainda se vê a parte da muralha, refletia para a Rua das Taipas, depois a rua em frente à cadeia, passava aí e vinha por a rua dos clérigos abaixo e as ruas por aqui. A muralha começou a ter, em 1792, a rainha, a Dona Maria I deu ordem para quem quisesse destruir uma muralha, mas tinha construído naquele esparro durante 5 anos. Foi aí que a muralha começou a ser destruída. A muralha já tinha sido parte pelos Almadas, mas aí é que começou a destruição total. Aqui havia uma muralha, geralmente nas portas e em frente às portas havia sempre um santo ou uma santa, aqui era a Senhora da Batalha e na Ribeira era a Senhora do Ó, que era outra porta, depois mais à frente, que era a porta 9, portanto, o Ministério da Batalha era a Senhora do Secorro, cá em cima, o São João Novo era a Senhora da... da Senhora... opa, não sei, era o nome da santa, na porta de Olival era o São Miguel, na porta dos carros, em frente aos congregados havia aí uma porta, na porta da confeculação. Agora já passamos, estava em cima de uma santa que era, devido a esta batalha, criaram essa santa, estava em cima de uma porta de saída. Essa santa já estava a ficar maltratada e foi construída aqui, alguns por aqui, uma capela. Em 1654, uma capela. Mas essa capela depois teve que ser destruída, para quando começaram a deitar abaixo na morada. E depois o Francisco Almarda, que se mandou destruir e mandou construir outra capela. Essa capela foi construída e teve dois incensos, um em 1816 e outro em 1858. Esses dois incensos foram e foi brutal, um dos quais até derrepeu um vecino. Nessa capela estava sediada a confraria dos sergueiros, que eram as pessoas que tratavam a seda. Também nessa capela foi fundada aqui a Ordem do Carmo, 1700 e tal, e uma ordem que veio, que era a Trindade. A Ordem da Trindade estava lá embaixo na igreja São Domingo, que veio na igreja e depois veio para aqui. E daqui foi para a corduaria, e depois da corduaria, onde está agora. Foi por aqui que se passou. Em 1924, via-se deitar um abaixo para arranjar, o Pedro, porque a capela já estava muito aqui em cima. Portanto, a Capela da Senhora da Batalha. A Santa Senhora da Batalha, neste momento, está no Museu da Sé. O Teatro. O Teatro, o Francisco Almada, que era o pai do João Almada, do Primeiro Almada, era um abaixo. Esse Francisco Almada morreu na miséria. Morreu na miséria porquê? Porque meteu-se muitas coisas que não se podia meter. Portanto, quem pagou um funeral foram os amigos. Agora, aqui, um parê. Quando inaugurar o cemitério Prado de Repouso, as pessoas de muitas coisas, por bem a propósito, não aderiram a serem enterradas no Prado de Repouso. E então, a Misericórdia, trasladou as ossadas para o Prado de Repouso. Foi o primeiro. Tanto que, à entrada, está logo a estátua do, e o mausuléu, digamos, do Francisco Almada. À vezes, as pessoas ganhavam vontade de serem enterradas lá. E ele morreu na miséria. Porquê? Uma das coisas foi aqui, este teatro. Ele investeu muito nesse teatro. Porquê? Porque ele estava apaixonado por um atriz que estava no teatro, que depois eu vou ouvir-se falar, com a Giovanni. E a Giovanni, que ele, trouxe para aqui, veio para esse, investeu-o forte. E ele, não só, e outras pessoas, aqui nesse teatro. Esse teatro foi construído na mesma altura do que o São Carlos. Só que no São Carlos foi o Governo Central que chegou-se à frente. Aqui, foi o... Era o baúl. 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 O arquiteto era o mesmo arquiteto. Vicenzo Mazani. Foi o mesmo arquiteto que trabalhou nos dois. O projeto não é neste, é o outro. Entretanto, em 1852, há aqui uma questão curiosa. Uma artriz de ópera, uma cantora de ópera, ficou louca aqui. Porquê? Porque, bom, aqui passou-se muita coisa. Era a malta do Guichardo, alguma coisa. Vinha aqui e havia mesmo pancadaria de coisa. Tanto que depois houve uma postura camarária que não deixava entrar, o pessoal tinha que deixar as bengalas cá entraram. Porque lá era mesmo bengalada forte e feio. Porque também, o Camilo também diz que o pessoal chegava aqui no carrozão. Que era o carrozão. Como a seguir às invasões francesas não haviam cavalos. E, portanto, era um carro de boias. Era uma coisa puxada à boias, muito grande. Os bancos eram em bancada, assim. Era em bancada. E é só que o Camilo dizia que nunca mais saíamos de lá de gente. Era sempre gente, gente a sair. Porque era em bancada que as pessoas eram transportadas. E depois levavam os respectivos paneiros lá para o teatro. Portanto, comiam ali a mesma espécie. Bom, mas isso, outra coisa. Em 1952, essa senhora, Lugia Abadinho, se coloca e esse teatro teve 12 dias fechado por causa dessa situação. Porque quando o povo gosta, aplauda, até esfala as morros. Mas quando desgosta, até arrebenta a sola. Portanto, era esse o ambiente que se passava lá dentro. Devia ser, assim, uma coisa muito forte. Esse teatro, o primeiro teatro, foi inaugurado em 1776. Faz amanhã 224 anos. Porque foi inaugurado no ano com o futuro rei, D. João IV, fazia Iar. 13 por 5 de 1776. Eu não sei que ano é que ele nasceu, mas ele foi inaugurado em 1776. Entretanto, no dia de 11 para 12 de Abril, há aqui um grande incêndio. E que destruiu completamente. E depois é recuperado com o projeto do Marcos da Silva. E depois trabalhou aqui vários escultores. Escultores de dentro e de fora, que são do Marcos da Silva. O Marcos da Silva foi que fez o Paladio. Foi no Paladio. Não, o Coliseu não é esse. O Marcos da Silva desenhou este prédio, este é São São Bento, o Paladio. Aqueles dois prédios logo iniciais de Avenidas Aliadas. Portanto, aqui onde estamos é Vandade, Dor, Ódio. Não sei como é. E lá dentro também tem muitas. E foi inaugurado. Aqui é que entra o avô de Pinto da Costa. O Eduardo Honório Límpio. Em 1907. Portanto, foi logo no início. O avô de Pinto da Costa era um voar muito culto. Era um brasileiro de torna-viagem. Eu tinha 21 obras do Silva Porto. Há 21 obras que eu não sei quais é. Do Silva Porto. Estou no... 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 havia as comunicações e aqui no Porto a revolta arrancou antes de 3 dias do que Lisboa, quando aqui já estavam a ficar sem gás é que Lisboa revoltou-se e portanto aí foi a desgraçada de onde? A história do 16 de março, aqui foi uma das pessoas importantes neste golpe do Ribeirão que foi Jaime Cortezão e o Sousa da Caldas que era o Meijor General, o Jaime Cortezão depois teve que desilar-se e tal. Depois aqui também aconteceu quando foi do Paivo Conceiro, a Monarquia do Norte, a Monarquia do Norte também foi aqui, o ponto central, porque era no Quartel General, o Governo Civil melhor dizendo, aqui era o Hotel Universal, aqui na Messa era o Hotel Universal e lá em baixo, aqui na rua, onde as caminhonetas era o Éden, onde eles prendiam as pessoas, era muito violenta, foi uma coisa muito violenta, porque os republicanos eram ali bastante apertados e tal, aqui era o Hotel Universal, aqui era o Universal, o Hotel Universal foi o primeiro e as pessoas eram Monarquias e como tal, a seguir ou a coisa tiveram que abandonaram o Hotel. Este Hotel era um Hotel muito importante porque era um Hotel que tinha cavalos, digamos, para ir buscar as pessoas de São Pedro, já tinha o Transfer, exatamente na altura. e sublistas aqui no tem mais na altura, que eles eram cobradiosas. Vamos pegar o Cotidão.